A Crenciel já é especialista em vender pra você telefone com linha. Quanto tempo vendendo telefone com linha, Alexandre? Três anos no mercado, muitas linhas comercializadas, planos especiais, parcelinhas baixas, prazos longos, taxa de juros lá embaixo e dessa vez com valor à vista nunca visto antes, muito baixo. Vem pra cá, vou mostrar começando com o Startac 6000 da Motorola, kit original, certo Alexandre? Startac 6000 da Motorola, kit original, preço à vista que a gente não anunciava, anunciando agora a R$1.198,00, Startac 6000 com linha. Esse é o preço à vista? Preço à vista com linha. Agora, se quiser pagar em 12 vezes, 12 parcelas fixas de quanto? Startac 6000 com linha em 12 parcelas de R$154,00. É moleza, não é? Um Startac, aparelho pequenininho, campeão? Agora, outro exemplo, esse aqui, que é o Lite 2, certo? Lite 2, esse daí a gente vai passar o preço em 12 vezes, aparelho Lite 2 com linha, vamos fazer 12 parcelas de R$134,00. 12 de? R$134,00, aparelho Lite 2 com linha. Legal, mais um exemplo, o DPC 650 da Motorola também. DPC 650 da Motorola também. Você tem dois preços aí, preço à vista. Preço à vista ou preço financiado. O preço à vista do DPC 650 com linha, R$898,00. Ou 12 vezes fixas de quanto? 12 parcelas fixas de R$117,00, o DPC 650 com linha. Olha, tem outros planos pra você, vem aqui bater um papinho de segunda a sexta, eles estão aqui das 9h às 20h, no sábado e domingo das 9h às 17h. Rua Doc Lobo 1307, conjunto 61 aqui nos jardins, o telefone é? Telefone 30648078, seu celular em 12 de R$117,00 com linha, aqui na Credicel tem, vem. Tchau, 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 tchau.